Questão de noção de informática de nível médio, aplicado pela Banca Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás, hoje conhecido como Instituto Verbena. Essa questão é do ano de 2023, para o cargo de técnico de tecnologia da informação da UFP. Ferramentas de comunicação podem ser classificadas entre assíncronas e síncronas. Segundo essa classificação, as características que são comuns à comunicação síncrona são... Então, primeiro a gente tem que entender aqui o que é uma comunicação síncrona. Quando a gente fala de comunicação síncrona, a gente pode entender como uma comunicação online. Deixa eu até anotar aqui. Síncrona. Online, ou seja, uma coisa em tempo real. Então, vamos ver aqui dentro das opções quais são as comunicações que são online, que são em tempo real. Lista de discussão. Se você está participando de uma lista de discussão de algum assunto na internet, não é uma coisa online. Você manda lá algum assunto, alguma discussão, e depois alguém responde. Então, não necessariamente é uma coisa em tempo real. Então, aqui já não entra como síncrona, seria assíncrona. Chat. Chat, sim, seria uma coisa online. Você manda a pessoa já ver do outro lado, responde, e assim por diante. E videoconferência também. Você já visualiza a pessoa ali na hora e conversa, faz uma ligação por vídeo. Então, aqui está incorreta a alternativa A, porque tem essa lista de discussão. Chat, correio eletrônico, videoconferência. Então, a gente já viu aqui que videoconferência está correto. O chat também é online, mas só que o correio eletrônico não. Ele depende de um sincronismo. Você tem que... Você manda a comunicação para alguém, dependendo da ferramenta que você utiliza, você tem que até clicar em sincronizar lá, para ele ver quais são as mensagens que entrou para você efetuar a leitura e a resposta. Então, o correio eletrônico, seria o e-mail aqui, também não entra. Fórum, mesma coisa, de lista de discussão. Você está discutindo algum assunto na internet, um assunto específico, você manda lá a sua dúvida ou uma resposta sobre a dúvida de alguém, e assim você espera a comunicação da outra pessoa. Então, também não é uma coisa em tempo real. Deixa eu arriscar aqui, A e AB. Lista de discussão, mesma coisa, também não é em tempo real. Agora, o chat é em tempo real, só que aqui ele quer só as síncronas em tempo online. Então, apesar do chat aqui estar correto, essa alternativa aqui também está incorreta, alternativa C. E por último, a alternativa D. Aí sim, temos todas as ferramentas síncronas, que são online. O chat, a conversa em tempo real, o vídeo também, a videoconferência, que é uma ligação por vídeo, e a reunião presencial também é uma coisa síncrona. Você está vendo a pessoa ali na hora, você já pergunta, a pessoa responde ali em tempo real. Então, isso ligado aqui é assíncrona, é tudo que é ligado em tempo real ou online. Então, a resposta correta seria a alternativa D. 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 D.